Olá, eu sou a Mariana e sou nutricionista do Colégio Dom Bosco. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre como é preparado as refeições da criançada da sede Orto e Riese. O nosso time é composto por cozinheiras e auxiliar de cozinha. Todos são devidamente treinados e supervisionados por mim, sendo que esse treinamento acontece de forma contínua e sempre que necessário. O Colégio Dom Bosco segue rigorosamente todos os critérios das boas práticas na manipulação das refeições, pautados nas legislações municipais, estaduais e federais. Outra informação super importante, o recebimento dos nossos gêneros perecíveis, como hortifrute e proteína, é diário, ou seja, alimento fresco para o prato no mesmo dia para ser entregue às crianças. Nas duas sedes, nós temos um cardápio bem parecido, composto por uma salada, arroz branco, arroz integral, feijão carioca, pelo menos um tipo de proteína e uma guarnição. Como o cardápio é feito, pautado, na diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria e também no nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi desenvolvido em 2014 pelo Ministério da Saúde, para as crianças oferecemos apenas a fruta in natura e não mais o suco de frutas. Bom, pessoal, eu adorei conversar um pouquinho e apresentar como funcionam as refeições no colégio. Espero que vocês conheçam um pouquinho mais. Um beijo e até mais!